o pessoal a da Cardano agora 22 e 8 da noite aqui na Espanha 17 e 8 no Brasil vocês vejam que ela tá presa aqui entre esse suporte que já foi a nossa resistência relativa a esse topo aqui ó de 7 do 6 que impôs essa correção aqui brutal que levou a Cardano para mínima de um dólar em 122 do 6 superado essa superada essa resistência agora ela vira um suporte então é muito improvável que a Cardano perca um em 72 um em 71 ela vai ficar aqui presa entre esse topo aqui que agora é o nosso preço target resistencial a ser vencido 1 e 88 com picos para 1 e 90 ela chegou a bater no dia 11 de agosto ela fez a máxima em 1.89 e cedeu porque esse esse topo aqui tá na memória do mercado porque esse topo em três de junho impôs essa mega correção bom então superada a resistência imposta por esse topo aqui na faixa de 1,70 1,71 ela tá presa entre essa faixa resistencial de 1,90 e esse suporte de 1,71 mas na esteira dessa mega panela de pressão em que a BTC se meteu que muito provavelmente vai arredondar numa numa hecatombe nuclear ascendente a BTC já já vai retornar para 55 mil dólares vocês podem ter certeza que depois de terminar essa sequência ondulacional aqui um dois três quatro cinco a B e C e agora ela fez um dois deve fazer a onda três nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias quando eu falo próximos dias nos dias vindouros a iniciar aqui uma um desdobramento de uma suposta onda três dessa nova é contagem de amplitude ondulacional de Elliot que vai muito provavelmente livrar dessa faixa resistencial de 1,90 para aí sim buscar o all time high em dois e quarenta e sete até porque não tem nada ainda não tem nenhuma camada aqui de suportes e resistências para segurar a Cardano se ela furar um e 90 ela só para em dois quarenta e sete que é o all time high dela então ao Zui que rende-se muitíssima calma nessa hora porque a gente pode estar é presenciando com os nossos próprios olhos um mega grande rali de alta da Cardano que até agora não espelhou toda essa valorização da btc desde que a btc rompeu os 20 mil dólares nesse Buran atual nessa corrida de todos a carna a Cardano ainda não devolveu é para o mercado a capitalização aqui ela faz jus vamos colocar assim daqui a pouco pessoal eu volto com análise da btc da Bitcoin que tá numa mega panela de pressão que pode e vai redundar numa mega hecatombe nuclear um super pump que vai devolvê-la para o patamar de 55 mil dólares daqui a pouco eu faço análise da btc grande abraço